Ê 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 signse Say, 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 Say fa cuja mais Say, 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 Say fa cuja mais Sesame É maluca C. turma To Aberto DJH maximum 1, 2, 3 Zá que será male Noze que empeitamo Zé do Nose que empeitamos Sá que será male Noze que empeitamo BRRRA Nose que empeitamo Saque Esse é ramal e nós é quem Paitamum Saque Esse é ramal e nós é quem Paitamum Nos é quem Paitamum Não quero discutir com ninguBC Não quero discutir com ninguem, se Não quero discutir com ninguem, se Não quero discutir com ninguem, se Sai, 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 sai Sai, 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 sai Pra cunhar mais Aponta a Mariana Aponta a Finesa Aponta a Bela Aponta a Telma Aponta a Patricia Aponta a Mingota Se, se Quem peitou? Aqui está cheira o Malê 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3